Muitos tempos se passou, o ano é 2055, o apocalipse já aconteceu e a Overpass encontra-se dessa maneira Já já o apocalipse não aconteceu, senão não teria ninguém jogado nesse mapa, enfim Rapaziada, Overpass versão 2055 é como se hoje tivessem abandonado o mapa e cara, e deixaram lá Ficou abandonado, criou musgo pelo mapa inteiro, o esgoto transbordou, tem muito mais água E o mais legal, a ponte que passa o trem quebrou É, quebrou, e agora se você pula, faz aquele pulo do céu assim pra água, você pode quebrar as pernas, batendo nas pedras, mano, enfim Mapa muito bem feito, dos mesmos criadores da Merege 55 e da Inferno 55 Apresento pra vocês a The Underline Overpass 2055 Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a ponte 1337, pra quem não é meu carinho só me chama o Rian Bora jogar nesse mapinha, bora jogar um compizinho, porque mano, ele promete, tem até a volta, um novo pé do Lothmeister Eita, pô Tô tomando o do Lothme Tô tomando o do Lothme Ele não sabe nem pra onde, onde levaram as coisas Você consegue ver daí não, perdi? Ó, ó, eita Ô fofinho Ô fofinho CSGO.net Utiliza o cupom DOG para ganhar 40% de bônus E lembrando rapaziada, nesse mês, sorteio de 5 facas para usuários do cupom DOG e introduziu uma Karambit Doppler Então, além da Karambit Doppler, temos a Butterfly Crimson Web Skeleton Stained Ursus Doppler E M9 Aço de Damasco Vocês tem mais 7 dias para utilizar o cupom DOG no CSGO.net participar de sorteio 5 facas para 5 pessoas diferentes Facas que totalizam mais de 20 mil reais CSGO.net Link do site e do formulário na descrição Se você não curte abrir caixas, cara, eu aconselho aí o Insane.GG Sistema de Crash com cupom Cachorro1337 você ganha 100% de bônus Exatamente isso O que você colocar, você dobra Brinca lá no site Link na descrição Cupom Cachorro1337 é o primeiro depósito Então, se você já fez algum outro depósito, usa o cupom DOG E aí você ganha 30% de bônus E aí você pode utilizar quantas vezes quiser E não deixe de preencher o formulário para usuários do cupom no Insane.GG Valendo M9 Doppler M9 Damasco Steel E Bowie Marble Fade Você tem problemas com FPS no seu CSGO? Aconselho então o FPSGO O aplicativo que promete levar o seu FPS ao limite Milhares de pessoas, incluindo pro players e streamers, já utilizam Na hora de fechar a compra, utilize o cupom DOG E participe do sorteio de uma baioneta Doppler e de uma baioneta Tiger Tuff Formulário na descrição FPSGO.com.br Acesse agora Partiu, rapaziada, overpass futurista Estamos em 2055 Ó, pelos cálculos eu tenho aqui 57 anos Ah, eu não sei Acho que até lá eu já terei vendido Enfim Terrizão e Filipão aqui, mais alguns inscritos Para dar aquela força Estruturalmente é overpass, rapaziada Muda... Eita, não caí na água, mano Eu tô me mudando... Caraca, eu caí na pedra, velho Eu ia falar que era a mesma coisa que a over, velho Eita, eita, tem mais aqui, gás Ajuda aí, pai Ajuda aí, pai Ajuda aí, maluco Eu tava ali, velho Eita, pô Joga, deu tap Tô ouvindo coisas Tio, o bagulho tá cheio de bicho, mano Basicamente é isso, rapaziada Overpass 2055 O mesmo criador da mirage 2055 E de mais algum mapa aí que ele fez lá em 2055 Eu trouxe a mirage pro canal Seguindo em Inferno, que é muito bacana E agora é overpass Vamos lá Ó, tem pra liga, mano Peguei liga O pai joga, mano Tá Ô, o sapão é alagado Alagado Vai tapar, rapaziada Liga de novo Comigo Caramba Dois, dois liga Deixa o 5K pro pai Ué Liga aqui, ó Liga, mais um Fiz uma baguncinha Confia, pai É o clutch É o clutch do Turner Pra fazer algo Cadê? Manda aí, então É isso Mano, eles colocaram também alguns grafites novos, né Pelo que eu vi Meu Deus, cara É impossível não cair do bagulho sem tomar dano Aí a molotov indo na água Faz sentido Tudo pra lá Pelo que eu tô vendo Tô base aqui, guys O carro que já era velho Tá mais velho ainda Esse grafite não existia Tô costa, guys Se quiser tirar a cara Marcando costa, véi Marcando costa, mano E o time entrando aço É bem crente Acho que o peri ganha Ele joga É isso Tomou andante ainda Calma aí que pra ficar combinando aqui Eu vou deixar meu quarto Nesse tom aqui também Verde e musgo Verde e musgo Pior que tem um pouco no quarto do Rio Olha, pera que Tem os musgos Pelo céu aqui, rapaziada A casa precisa de ajuda Cara, tem como não cair? Ah, tem Tem que ser pelo canto Mas de onde? Meu! Ó, eu sempre tava pulando o céu na água E tomava dano por causa que tem uma pedra agora E não uma água Essa pedra Olha de onde ela tá vindo A ponte quebrou, mano A ponte que passava o trem Mano, a ponte quebrou, véi Ah, peri Aqui, peri Dá um pé aqui Aqui, peri Isso daqui eu vi Isso daqui eu vi Aqui, aqui, aqui Dá um pé aqui, ó Deixa B pra mim, guys Confia Mais pro canto Lá o máximo canto possível Isso mesmo Olha isso, galera Assim tá agora Já tá ótimo Ó, é B, inclusive Pode ficar aí O pai tá logo dando uma de Olofmeister Em 2055 Olofmeister já vai ter 80 anos Ela vai entrar bem, não? Tem cimento, cimento Deixa entrar, deixa entrar, pai Deixa que é do pai Eles vão girar Eles vão girar e vão tomar Banguei errado Vamos comer, peri Ai, ferrou, mano Ô, bebê Tá perdido aí, pai? Ó, o bagulho é o seguinte, ó Galera, pode todo mundo ficar meio ali Liga, deixa B pro pai Deixa B pro pai Caraca, teco, teco, mano Se for aqui já era Onde você pá tem mais pés aqui, velho É bem provável Vamos ver se tem aqui Sobe aqui, peri Onde? Aqui, ó Nossa, que ideia Ai, tá aqui rindo Ô, ô, ô Meu Deus Eu peguei essa fresta aqui do caminhão, ó Muito firmeza Galera, mesma coisa Fica geral A Larga B B, o pai tá Olofmeister 6x0 tá espanto Os caras têm medo da B, mano Eita, pera Tô tomando Tô tomando do Olof Ele não sabe nem pra onde Onde levaram as cores Você consegue ver daí, não? Pra rir Ó, ó Aí, tá Ô, fofinho Ô, fofinho Ô, fofinho Vou pegar a M4 aqui de novo Tá, pera O bagulho tá Como? Águas Tem liga Tem liga, rapaziadinha Ô, ô, ô Comeu a Ai, dentro do bombe Tô costa, tô costa Ai, dentro do bombe Dentro da B Tá aqui, ô fofo, mano Mano Paralha, esse fleck joga muito, véi É isso, baby Thanos Eu já acabei ali, velho Como é essa? Foi sem querer, irmão Fez perdão O rato se matou, mano Mano, pesquei meio tudo errado, velho Tem aqui, eu tô ferrado, velho Tem aqui, eu tô ferrado Os bancos tá quebrados Não tem como subir, mano Cadê você? Não pode desesperar nesses momentos, Perry Eita, preula Deu pra levar um Tá no lucro, relaxa Mano, tô com muita grana Vou fazer aquela upzinha agora Mano, ó o pixel Tá preula Camuflade Tem mais um Tem mais um, rapaziada Tem mais um E tem um leãozão Já passou Passou dois Na água, velho Vai, leitão Eita, valeu Dá o pezinho lá, Perry Desconfia Vamos tentar no caminhão? Vai Não, não Tem que sair ele mesmo A gente tá com medo da B, pai Tudo aqui, mano Passou Meu Deus Tá fundo e rua Fundo e rua Futs Um de vida, mano Galera, pode ficar todo mundo A B, eu garanto do meu jogo Ah, pode ser Nossa, pior que essa alta combinou com a luva, tá? Ela é louca Smocarão B Ó, Smocarão B Puta que pai Nossa, tão ligado já Tão ligado Vai, você já perdeu muito Vamos Vamos, vamos, vamos Vou pegar aqui a MP9 Cadê o time? Não sei Ajuda, irmão Você tá onde, Laranja? Meu Deus, mano Onde esse cara Ai, meu Deus, Laranja Você tava fazendo o que na A, parceiro? Você parece bom Coitado, ele é fofinho, né? Cuida da A, direito aí agora, rapaziada Na moral Já B, eu garanto no pixel roubado Dá o pezinho aqui, Perry Só os caras não deixarem passar aqui, mano Ó, tem lá na B Jogaram uma decoy Tomaram Tô num pixel diferenciado, Perry Pode DCB se quiser, pelo céu, ali Fundo Pegou a mar Vinha, tá rua, tá rua Vai te matar aí Pincel Ah, não Meu Deus, mano Meu Deus, velho Os caras tão chegando Os caras tão chegando Como? Forte Bosta Tá cravado Então, lá Lado TR Galera, bagulho é o seguinte, mano Eu vou passar aqui a cal Cuxa e fundo Sem parar Beleza, bora Só bora, só bora Tem um pro banheiro Tem um pro banheiro Vai, já passou tomando Já passou tomando Eita Meu Deus Vai lá, vai lá Calma, calma Boa, boa, boa Eita, dois juntos O cara me comeu o outro O quê? O cara agachado Matou todo mundo, mano O cara agachado Matou todo mundo, velho Cuidado com os bichos aí Tá com a miliga Olha aqui, filha da mãe, mano Bora Smokei o bombi Smokei o bombi, guys Tá onde esse, mano? Acho que ele tava na rua, mano Vai, coalinha Dá up pro pai Que o pai sabe Tem aqui Meu Deus Galera, vamos fazer um rush fundo lá, mano Esse jogo tem tudo pra ser nosso E ao mesmo tempo tudo pra ser deles Se não é nosso, é deles Se não é deles, é nosso Ok, malmato Tomei Fique agachado aí, pai Só sabe fazer isso Só sabem fazer isso Ficar tudo agachado Dantei Agora tirar a cara E ficar suave, hein Nossa, quase que eu pinei nesse, mano Pode estar fundo costa, né? Ó, o pai fala, mano O pai fala e toma Isso mostra a noção de jogo E a noção de tiro Tô chegando, rapaziada Com uma lata de refri Ah, não, mano Ô, Pedro Você fica muito atrás, mano Você tem que ir com os caras, velho Pode ter medo, mano Meu Deus Perdeu Ganhou, bebê Ganhou Joga muito leitão Ah, não Nasci bugado Meu Deus Eu nasci bugado Tem nem como comprar, velho Mano Pior que dá pra passar As causas aqui, ó Nossa, dá pra andar no mapa Que isso Ó, fundo tem Tem fundo avançado Em cima do muro Ó, que bebezão, mano Ó, B tá no cimento Vara madeira ali, ó No cimento Vara madeira, cimento, galera Vara madeira, cimento Vara madeira, cimento Pode varar Tomou HS, filho Tá aqui com saída Avançando rua Avançando rua Tomou colocada adaptada do Terry Aqui não vara Aqui Tomou dano pra caraca, mano Meu Deus É isso Céu, 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 céu Ferrou-se Ferrou-se Joga muito leitão, mano Ele joga Ele joga Gó de leitão Gó de leitão É isso, rapaziada Overpass 2055 Se vocês querem que eu traga mais vídeos Desses mapas Pós-apocalipse Mano Deixa um like Se inscreva no canal E deixa nos comentários Com o papo que vocês querem Já trouxe a Mirage Tem infernos que eu não trouxe E seria bacana, enfim Tamo junto Valeu Espero que vocês tenham gostado Só lembrando Dois vídeos novos todos os dias Um às 14 e outro às 19 horas Então se você curte um conteúdo de qualidade Relaciona o 17 segundos Esse é o canal perfeito Pra você Se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14 e 19 horas Para não perder nenhum vídeo É isso aí, mano Eu e o Real ficando por aqui Até o próximo Juntão na próxima 1337 Fá Louro Transcrição e Legendas por Quintena Coelho